Olá, boa tarde. Estamos aqui no plantão de notícias da TV Itaipuá Sul Web, aqui no Centro de Maricá, na Associação Comercial e Empresarial de Maricá. E vamos conversar aqui com o empresário Delfim Moreira, que ele é vice-presidente da ACM, além disso ele é músico e idealizador do projeto Expo Maricá. E vai falar um pouquinho para vocês, porque já estamos na 11ª edição. Muito legal sua Expo, achei sensacional a primeira que eu fui, muito legal. Bom, agora já estamos na 11ª edição, vem aí a Expo Natal Maricá 2019. Onde será realizada e quais os dias e horários? Muito boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde para vocês da TV Itaipuá Sul. Vocês estão em todo lugar, né? Isso é muito bacana. E nós estamos já na 12ª edição, se fosse a Expo Maricá. São 15 anos de projeto, 11 anos de edições acontecidas. E nessa aconteceu o seguinte, não vai ser do mesmo tamanho da Expo que vocês estiveram. Os microempresários que estiveram presentes na feira pediram que fizessem uma coisa um pouco menor. Menor até para que barateasse mais o custo do stand e tudo. Mas que tivesse a mesma qualidade. Então, fiz uma parceria com o Colégio Senecista Maricá, aqui no centro. Porque eu tenho um formato de feira que pode correr quadras de esporte. Isso a gente faz no estado do Rio de Janeiro todo. Então, esse formato é uma feira pequena que dá na quadra do Senecista. Então, nós vamos fazer isso nos dias... Ih, me pegou. Não pegou, não. Dia 28, 29 e 30 de novembro. Novembro vai acontecer, tá? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Ali no Colégio Senecista Maricá tem a quadra. Ali nós vamos colocar 30 estandes. Estandes daquele mesmo formato da Expo. Ali nós vamos ter a Expo Arte. Vai ser uma parte enorme só para artistas plásticos e tudo. Temos um outro lado que vai ser mais para a parte de jardins, decoração de jardins e tudo mais. Temos três salas. Uma sala grandona e duas pequenas. Nas salas vão acontecer o mesmo que na Expo. Nós vamos ter cursos do Sebrae. Nós vamos ter palestras. Nós vamos ter workshops. Quer dizer, isso tudo acontecendo durante três dias. Foi um pedido da comunidade. E foi muito bom. A gente fica muito feliz quando as pessoas pedem. E por isso estão junto com a gente. Delfim, o que as pessoas devem fazer? As pessoas que querem alugar um estande, ainda tem vagas? Tem, porque começou nessa semana, né? Quer dizer, aí eu posso dizer, começou agora, mas já está acabando. Mentira, eu ia falar isso, mas não. É o seguinte, começou essa semana. O estande, o mínimo de estande é 2 por 2. Ou seja, ele tem 4 metros quadrados. 4 metros quadrados com paredes de melanina, com lâmpadas e tudo mais. Ele custa 600 reais. 600 reais, 4 metros quadrados de estande, para três dias. Quer dizer, como se você estivesse pagando 200 reais por dia, que é uma quantia bem bacana para se pagar numa feira. Você pode pagar isso, sendo 50% na reserva e restante em novembro. Ou então, num cartão de crédito em três vezes. Ou à vista com 10% de desconto. Bacana, hein? E como é feita a integração dos estandes da Expo? É, vocês têm um mapa. Vocês escolhem esse estande no mapa. Nós temos os mixes. O que é um mix? Se você é alimentação, você tem os estandes de alimentação, que não são muitos, são apenas cinco estandes de alimentação. E é melhor sempre colocar pouco estande, para que todos ganhem e que ofereçam qualidade também para o público que está presente. Então, nós temos os estandes de alimentação. Nós temos ali, já temos até agora, estandes de roupas para beber, estandes de roupa feminina. Está vindo agora um aplicativo que está sendo lançado na cidade, que deve ser lançado na Expo também. Nós estamos trazendo também estandes de roupa feminina. Como é que chama? De lingerie. Lingerie. É, até o seu modelo lá. Então, quer dizer, isso tudo vai acontecer na Expo. Além disso, se você está trazendo roupas, se está trazendo moda, você pode passear pela feira, trazer seus modelos, fazer desfiles. Ou seja, o que você precisar, a gente faz. Bom, e quais os empreendedores que mais participam da Expo? São só do município de Maricá? Muitos de fora e muitos do município de Maricá. Em Maricá, nós já estamos há bastante tempo. Em Maricá tem bastante feiras. Isso é muito legal. Tem feiras de todas. Então, o empreendedor vai pegando em feira. Isso é normal. Ele vai participando até que ele chegue. Bom, aquela ali está me dando o retorno. E eu converso muito com as pessoas que fazem feiras. É muito interessante que nós todos um dia possamos estar juntos fazendo uma feira só para Maricá inteira. E vou aproveitar a TV Itaipuassu para cobrar, mais uma vez, de uma forma muito legal, ao nosso prefeito municipal, como eu tenho feito com todos os prefeitos desde 2004. Nós precisamos de um pavilhão em Maricá. Um pavilhão em Maricá, nós atrairíamos feiras de todo o Estado. Tem a ESPO Bebês Gestantes, tem a ESPO Moda, tem muita coisa que a gente pode trazer para Maricá. Seria bom em receita para o nosso município e para nós também. Porque vocês estiveram na ESPO Maricá. Você imagina quanto fica, qual o custo de montar 2.800 metros quadrados de tendas, de piso, de tudo. Imagina se não tivesse isso. Seria muito mais barato para todos nós. O prefeito Fabiano Horta colocou isso numa reunião que tivemos, disse que realmente ele pretende fazer o negócio. Mas eu diria, porque muitas vezes a prefeitura diz, nós vamos fazer isso. Faz uma coisa tão grande, tão grande, tão grande. Eu sei pelas outras prefeituras, que às vezes fica difícil depois se manter. Nós queremos um pavilhão. Um pavilhão. A gente pode começar com um pavilhão. Daqui a pouco o resto a gente faz crescer. Bom, Delfim, então deixa aí o endereço eletrônico, o contato para as pessoas que querem alugar lá um stand bacana. 9-7-6-5-6-7-4-0-2. 9-7-6-5-6-7-4-0-2. Então você liga para esse telefone, que é o meu telefone direto. Aí eu já te passo informações. Se você está interessado, eu passo um formulário eletrônico. Você preenche no momento, manda enviar. Enviou, aí já volta para você a conta do banco, tudo mais. O que você precisa, o que você quer. Quer dizer, tudo a gente já fala ali. Quando você entrar, e eu costumo dizer, nos eventos que eu realizo, ou que eu produzo, você entra como noiva. Então não se preocupe em encher o carro de coisa para levar. Só leva seu produto, né? Porque a gente quer ajudar você a zerar o estoque. Muito bacana, gente. Expo Maricá, Natal está chegando. Só falta dois meses. Vale a pena. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo.